Olá, tudo bom? Aqui é o LWG do canal LWG Web e hoje vamos falar da nova versão do Diumla, a 3.9, que foi lançada há mais ou menos um mês atrás e veio com foco em privacidade, alinhado ao GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados. Se você não sabe o que é, tem o link aí na descrição do vídeo. E para você que ainda não acompanha o meu canal, eu tenho uma playlist sobre as novidades do Diumla desde a versão 3.5. Então, dá um clique aí no card ou então vai na descrição. E aproveita e se inscreve no canal. Vamos lá então para as novidades do Diumla 3.9. Já aqui na interface do nosso querido Diumla 3.9, vamos então para a primeira novidade, que é coletar o consentimento dos usuários para sua política de privacidade e ou termos e condições. Na interface, a primeira coisa que a gente já viu de cara, que mudou, é aqui no menu de usuários. Então, foram acrescentadas algumas opções. Então, a opção de privacidade e a opção de log de ações de usuários, que eu vou falar posteriormente. Então, clicando aqui em privacidade, a gente cai em um novo componente, agora nessa versão 3.9, onde vai gerenciar toda essa parte de política de privacidade. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem aqui a verificação de estado, que é um informativo falando o que está acontecendo sobre o componente. Então, o que ele fala aqui é que está indisponível a política de privacidade. Ela não está disponível, na verdade, não está publicada, quer dizer. E também o item de menu para formulário de solicitação não está publicado. Solicitações pendentes urgentes não tem nenhum. E o envio de e-mail está ativado. Então, é uma dashboard com informações referentes ao componente de política de privacidade. Nesse canto aqui, a gente tem o número de requisições, que também essa novidade eu vou estar falando posteriormente. E aqui a gente tem os menus desse componente, que são as requisições que foram feitas, as funcionalidades. Um painel onde vai mostrar informações de ascensões que são compatíveis com essa nova funcionalidade. E aqui a gente tem as concessões. Aqui tem algumas de teste que eu fiz antes de fazer esse vídeo. A gente tem aqui na página de opções um campo, dias para considerar o pedido urgente, que é referente a essa novidade que quer o usuário poder pedir uma requisição dos seus dados ou então pedir uma requisição para remover os dados do site. Então, nessa configuração, se ultrapassar essa configuração, Então, ele vai mandar um alerta falando que o usuário tal pediu uma requisição para fazer tal coisa e ainda não foi feito. Então, essa configuração seria para isso. Vamos então ver como é que isso funciona na prática. Lembrando que essa configuração de privacidade, dessa primeira novidade, que é a política de privacidade e os termos de condições, são plugins. Esses plugins, eles podem ser, nativamente, no Juno, ele vem atrelado à extensão de usuários. Então, a gente vai lá na configuração de plugins. Então, a gente vai vir aqui em extensões, plugins. E vamos aqui, vamos procurar aqui primeiro pela privacidade. Então, esse sistema aqui é o sistema, concessão de privacidade. Então, esse plugin tem algumas configurações bem simples. Então, a gente vai primeiramente aqui ativar. Então, aqui na configuração da concessão de privacidade, a gente tem o campo de política de privacidade resumida, que é a informação que vai aparecer antes do formulário que vai pedir a concessão ou não do aceite dessa política de privacidade. Aqui a gente tem um campo para você inserir o artigo, onde vai estar, de fato, a informação da sua política de privacidade. Aqui vai ser uma mensagem que você pode customizar, colocar a mensagem que você quiser, quando o usuário for redirecionado, quando essa política ou ela for alterada ou for expirada, e o usuário, ao entrar no site novamente, ele é redirecionado para aceitar a nova política. A gente tem uma aba de expiração, justamente isso que eu acabei de comentar. Você pode colocar um prazo de expiração para essa política de privacidade. Então, o que você escolhe é uma verificação periódica de quando que essa política vai mudar, a expiração de fato, e o lembrete, caso essa política esteja, se o prazo de expiração dela esteja acabando. Então, você pode configurar nessa segunda aba. Aqui eu vou deixar do jeito que está mesmo. Então, vamos lá para o já ativei, vou salvar aqui. E vamos lá no site, no front-end, para ver como é que isso se comporta. Então, aqui na página front-end, eu vou vir aqui em registrar, vou registrar um usuário. E quando eu venho na página de registrar o usuário, ele já aparece para mim aqui a política de privacidade. Então, essa mensagem aqui é a mensagem que você colocar nesse campo. Então, qualquer coisa que você colocar aqui e salvar, ele vai aparecer nessa parte aqui. Então, é uma descrição do campo da concessão da política de privacidade. Se você deixa em branco, ele deixa a mensagem que vem por padrão da tradução. Então, vem aqui, política de privacidade, aí eu concordo e ou não concordo. Aqui tem um errinho de tradução. Vou até abrir um parênteses aí, o pessoal, até no momento da gravação desse vídeo, o pessoal estava reclamando um pouco da tradução, da primeira tradução para essa versão 3.9. Mas eu já vi que saiu uma atualização. Então, com certeza, eles devem ter corrigido esses probleminhas. Depois eu vou até atualizar no final e vou conferir para ver se realmente corrigiram. Então, continuando. Então, aqui você vai fazer o cadastro do usuário. Eu vou fazer um cadastro aqui rapidinho. Preenchi todos os campos. Vou deixar aqui a opção negando para ver o que acontece. Eu vou mandar cadastrar. Então, de cara, já me dá um erro. Não deixa eu fazer o cadastro do usuário. Falando que os cookies parecem não estar ativos no seu navegador. Você não poderá instalar o aplicativo com esse recurso desativado. Também pode haver um problema com a CCC e tal. Um probleminha de tradução aqui do servidor e tal. Se esse for o caso, consulte seu provedor de hospedagem, blá, 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 blá. Então, ele não deixa me registrar se eu não marcar a opção que eu aceito a política de privacidade. Vou aceitar, então, e vou mandar cadastrar o usuário. Prontinho, cadastro realizado. Obrigado por se cadastrar. Agora você pode acessar usando seu nome de usuário. Então, vamos testar aqui. Beleza, loguei. Ok. Vou sair aqui e voltar lá novamente, tentar registrar. Quando você disponibiliza o artigo com a política de privacidade, você pode buscar ele por aqui. Aqui eu já tinha criado um artigo de política de privacidade. Então, esse aqui, eu coloquei um lore impso aqui. Então, você pode puxar esse artigo aqui, que ele vai gerar um link. Então, esse link, ao clicar, ele puxa para você toda a política de privacidade. Esse é o primeiro plugin, dessa primeira novidade. Agora, o segundo plugin é o termos e condições, que você pode também habilitar. Deixa eu pesquisar ele aqui. Que é esse aqui, o usuário, termos e condições. Então, eu vou habilitar ele. Da mesma forma que o de privacidade, você coloca aqui o texto inicial que você quer. E aqui, de fato, os seus termos e condições em formato também de artigo. Então, eu já criei um artigo aqui, com essas informações. E vou salvar e fechar. Ao fazer isso, ao atualizar lá no front-end, ele me dá também, aqui, essa parte de termos e condições, que eu posso ou concordar ou não. Para a gente testar o redirecionamento, que é quando o usuário já tem uma conta, só que aí, quando ele registrou, o site ainda não tinha a política de privacidade. Mas, depois de um momento, depois de um certo tempo, o administrador falou assim, não, agora eu vou ter que colocar uma política de privacidade no site. Aí, assim que ele habilita o plugin, assim que o usuário logar, ou se ele estiver logado e for acessar uma página, automaticamente, o DUNL vai pedir para o usuário conceder a essa política de privacidade. Então, a gente vai testar isso aqui. Eu vou desabilitar, vou simular aqui que a gente não tem a política de privacidade ainda. Então, eu vou vir aqui, vou desabilitar, concessão de privacidade, e vou vir aqui em registrar um novo usuário. Deixa eu atualizar aqui, beleza, vou deixar aqui os termos e condições. Vou registrar um novo usuário. Vou conceder aqui e cadastrar. Ok, fiz o cadastro. Eu já vou logar. De uma vez. Ok, permitiu o acesso. Aí, vamos supor que agora, a partir de agora, eu quero ter uma política de privacidade no meu projeto. Então, eu vou habilitar o plugin de concessão de privacidade. E esse usuário, agora, a próxima vez que ele entrar, ou se ele estiver logado e for acessar alguma página, então, automaticamente, o DUNL vai me redirecionar para a edição do perfil, e vai pedir que eu dê a concessão da política de privacidade. Então, aqui, para me seguir, né, a acessar os conteúdos da página, eu tenho que ceder essa condição. Então, eu vou marcar aqui que eu concordo e vou enviar. A partir de agora, eu já consigo acessar o site normalmente. Então, aqui eu posso sair e posso entrar novamente. que a minha concessão foi liberada. Certo? Isso é possível porque todo o meu, todo o consentimento, toda vez que o usuário concorda, qualquer usuário concorda com a política de privacidade, isso é registrado no banco de dados do DUNL. Partindo, então, para a segunda novidade, que é a solicitação e ou remoção de informações dos usuários, basicamente, esse componente, ele permite que o usuário, ele faça a requisição das suas informações que estão no projeto, no site, ou na aplicação, ou então, peça a remoção dos seus dados. É um esquema que é abordado lá na GDPR, que o usuário, ele tem esse direito de pedir a remoção das suas informações, ou então, solicitar essas informações de alguma forma. Então, nessa versão do DUNL 3.9, implementaram essa facilidade nos projetos DUNL. Lembrando que essa novidade, para ela funcionar, você tem que deixar ativado o e-mail. Então, aqui em configurações globais, na aba servidor, você deixa aqui a enviar e-mail sim e configura aqui o seu servidor de e-mail. Aqui, no meu caso, eu configurei um servidor de teste, que é o MailTrap. Então, eu fiz a configuração usando esse servidor. Então, eu coloquei essas configurações aqui. Então, toda a informação que precisar de enviar e-mail, vai vir aqui para a minha caixa do MailTrap. Vou até limpar essas informações. Então, aqui, para a gente receber as informações de forma zerada. Vamos lá ver como essa novidade funciona. Ela está atrelada aqui ao componente de privacidade. Aqui, em requisições, eu posso ter dois tipos de requisições. Requisições pelo superadministrador, quem gerencia o site, e a requisição pelo próprio usuário. A requisição pelo superadministrador, que eu posso fazer aqui no botão novo, é caso algum usuário use alguma informação que o site tenha acesso, mas ele não tenha conta dentro do site. Então, o superadministrador pode fazer essa requisição pelo usuário. Então, ele vai colocar um e-mail desse usuário, ou dessa pessoa, e escolher qual tipo, se vai exportar os dados, ou se vai simplesmente remover esses dados. Eu vou fazer aqui pela configuração do próprio usuário, como se o usuário estivesse requisitando exportar os seus dados, ou remover os seus dados. Então, para fazer com que o usuário consiga fazer essa requisição, foi adicionado aqui no menu, um tipo de menu. Vou ter que pedir um novo. Vou vir aqui em selecionar, para mostrar para você. Que tem aqui agora a opção privacidade, onde você pode ter a parte de criar a requisição, confirmar a requisição, ou estender concessão. No caso aqui, a gente vai usar somente o criar a requisição. Aqui no caso, eu já até criei esse menu aqui. Seria esse aqui, criar a requisição, eu vou habilitar. Então, habilitar esse menu, ele vai aparecer para mim aqui. Lembrando que eu tenho que estar logado, para conseguir criar essa requisição. Então, eu vou vir aqui, criar a requisição. Ele vai aparecer aquele formulário de e-mail. Então, eu vou colocar o e-mail, que eu quero que o site conceda essa informação. Então, eu vou pôr aqui, que é o último cadastro que eu fiz, que é esse aqui, laura.w.user.com. E, primeiramente, eu quero, o tipo de requisição vai ser exportar. Então, eu quero que o site exporte as minhas informações. Então, eu vou mandar enviar. Ao enviar, ele me manda essa mensagem, sua solicitação de informação foi criada. Antes de poder ser processada, você precisa verificar essa solicitação. Foi enviado uma mensagem para seu endereço de e-mail, com instruções adicionais para concluir essa verificação. Então, eu vou vir aqui na minha caixa de e-mail. Como eu estou usando o meu Trap, que é uma caixa de e-mail de teste, então, aqui vai ser o seguinte. Quando o usuário fazer essa solicitação, vai ser enviado um e-mail para o administrador e um e-mail para o próprio usuário. Para o administrador, vai ser essa mensagem, falando que a requisição de informação foi enviada. Uma nova requisição de informação foi enviada por... Aí, coloca o e-mail do usuário. Acesse tal página para que você conceda essa requisição. E para o usuário, vai mostrar a informação que ele solicitou, fez uma requisição para pedir os seus dados, para exportar os seus dados. Mas, para que essa requisição seja, de fato, efetuada, o usuário precisa, primeiro, confirmar essa requisição. Falar que, realmente, eu sou esse usuário e eu estou pedindo a requisição dessas informações. Então, ele dá esse link no e-mail. Então, vamos acessar o link. Nesse link, ele pede, nesse primeiro link, no caso, ele já vem com o token. Pedindo para confirmar o e-mail. Então, vamos colocar aqui o e-mail. Antes disso, vamos ver lá no painel como está, nesse pedido de requisição. Então, para mim, ele já aparece aqui, que tem um pendente, tem uma requisição pendente. Então, eu não posso fazer nada enquanto essa requisição estiver pendente. Então, o usuário aqui, ele vai confirmar que ele está pedindo esses dados, na exportação desses dados. Eu vou enviar isso aqui. A confirmação da sua requisição, informações falhou. O endereço de e-mail digitado é inválido. Principalmente porque eu não coloquei o e-mail, eu coloquei o usuário só. Então, aqui eu vou pegar o token, que é esse aqui. Agora, eu vou colocar o e-mail certo. Laura.w.user.com E vou enviar. Agora sim, sua requisição de informações foi confirmada. Então, voltando aqui no componente de privacidade, então ele já me aparece aqui, confirmados, no exportar. Então, eu tenho três solicitações aqui. No caso, eu já tinha feito duas anteriormente para testar. E agora, mais uma que eu acabei de fazer. Então, eu posso vir aqui agora, em exportar, ver qual usuário que me enviou essa informação. Que no caso, o último foi esse aqui, o lauro.w.user.com E posso vir aqui e tanto exportar os dados, no caso ele vai salvar esse arquivo para mim. Em formato XML. Eu posso salvar em qualquer lugar. E enviar esse dado para o usuário, ou entregar esse arquivo para o usuário, de alguma forma. Ou então, eu posso simplesmente mandar um e-mail para ele. A exportação de dados foi enviada por e-mail. E eu posso ver aqui e verificar esse e-mail. Então, aqui é a exportação de dados, de 1 a 3.9. Aqui para o e-mail lauro.w. Então, está aqui. Um administrador, tal, concluiu a exportação de dados que você requisitou. Uma cópia dessas informações pode ser encontrada no arquivo anexado a essa imagem. Então, aqui eu tenho o arquivo anexado. Que eu vou poder baixar tranquilamente. Então, o usuário requisitou os dados. E os dados, o administrador. O usuário requisitou os dados, confirmou o seu e-mail. E o administrador foi notificado. No caso, seria essa informação aqui. Quando o usuário confirma que o e-mail é dele mesmo. E após isso, o administrador concede ou não essa informação. Essa concede não. Então, o administrador passa essa informação para o usuário ou baixando o arquivo, entregando para ele ou então enviando por e-mail. A outra forma é o usuário pedir para deletar as suas informações do site. Então, da mesma forma, ele vai criar uma requisição. Vai colocar o e-mail para qual ele quer que delete as informações. Aqui, em vez de exportar, eu vou colocar remover e vou enviar. Ok. A requisição foi realizada. Da mesma forma que o outro, eu também preciso confirmar. Então, tanto o superadministrador recebe a mensagem que foi enviada na requisição, como quem enviou a requisição também recebe, falando que você precisa confirmar essa requisição. Então, da mesma forma, a gente vai entrar aqui, pega esse link e vamos confirmar esse e-mail. .com Ok. E-mail confirmado. E aqui eu já recebo também, por superusuário, que o usuário, ele, de fato, confirmou o e-mail. Aqui, aqui no painel do administrador. Deixa eu voltar aqui no painel. Ele vai me dar aqui que tem dois para remover. Então, eu vou aqui conferir. Realmente, eu tenho aqui. Então, simplesmente, eu venho aqui e mando excluir os dados do usuário. Que solicitou essa exclusão. Então, dados removidos. Então, a partir desse momento, o usuário já perde o seu login. Então, se eu atualizar aqui, ele vai ser deslogado, porque não existe mais usuário lauro.w. E o curioso é que lá no gerenciador de usuários, o sistema, ele remove todas as informações e coloca uma informação aleatória. No caso aqui do nome, ele coloca o user ID, que é o ID do usuário que foi removido. Coloca um nome de usuário aleatório, um hash. E também um e-mail aleatório inválido. Então, de fato, ele não exclui o registro do usuário. Ele simplesmente retira as informações dele e coloca informações aleatórias nesse registro. E, de fato, desativa, bloqueia esse usuário. Ok? O vídeo está ficando um pouco grande. Eu vou parar por aqui. E vou fazer a segunda parte do vídeo, em qual eu vou falar o restante das novidades do D1 a 3.9. Certo? Até o próximo vídeo.